Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca vi, o canal mais africano do YouTube. Eu sou o Ismael e esse é o canal que te fala sobre o continente africano de um jeito único e verdadeiro. Esse é mais um vídeo sobre geopolítica, então já deixa o teu like se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve e você que assiste o nosso canal e ainda se inscreve não se inscreveu, o YouTube me notificou que mais de 76% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, então você que gosta de assistir o conteúdo, você que acompanha o nosso canal, por gentileza se inscreve que é fundamental para a gente continuar crescendo e sendo assim estamos aí rumo aos 90 mil inscritos, então se inscreve aí e também você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre trabalho infantil na República Democrática do Congo. Nós sabemos o que está acontecendo na República Democrática do Congo, se você ainda não viu o que está acontecendo na República Democrática do Congo, temos aqui vários vídeos que falam sobre a situação no leste do país, então, para quem não sabe, na República Democrática do Congo está passando por uma crise humanitária e também um conflito armado, que já duram quase 27 anos aí e esse conflito traz vários problemas sociais e econômicos para a República Democrática do Congo e também para a África no geral. Nós sabemos que, desculpa, nós sabemos que a África é o berço não só da humanidade, também o berço dos recursos minerais e a República Democrática do Congo é um país, se não o país mais rico do mundo, é também um dos países mais ricos do continente africano e vem sendo assolado com relação a isso. E esse conflito armado vem trazendo vários, vários problemas minerais, porque até esse conflito é por causa dos recursos minerais da República Democrática do Congo e nós sabemos que quando tem conflito por causa de recursos minerais, há conflitos também por causa e há fuga também das pessoas por causa desse conflito e, principalmente, há trabalho infantil e esse trabalho infantil é feito em minas, várias minas de ouro, de colbato, de coltão, que são principalmente colbato e coltão, são principais minerais para nós termos os nossos celulares, nossos celulares, nossos carros eletrônicos, nossos eletrodomésticos. Então, é um recurso muito importante para, por exemplo, para baterias. Então, esse trabalho infantil vem sendo denunciado pela sociedade em geral e nós aqui também já denunciamos. E nesse vídeo vamos trazer aqui mais um conteúdo sobre isso e vamos saber o que é que está acontecendo desse trabalho infantil na República Democrática do Congo. Então, vamos lá para essa notícia também aqui do nosso parceiro Africa News. Então, grandes empresas de tecnologia estão por trás deste trabalho infantil na República Democrática do Congo. Várias instituições já denunciaram isso e vamos falar aqui também. Gigantes da tecnologia dos Estados Unidos absorvidas em casos de trabalho infantil com colbato. Nós sabemos que é na República Democrática do Congo. Um tribunal dos Estados Unidos absolveu, nesta terça-feira, cinco grandes empresas de tecnologias causadas, acusadas, melhor dizendo, de ajudar a utilizar trabalho infantil em minas de colbato na República Democrática do Congo. No caso movido por ex-mineradoras infantis e seus representantes, As empresas Google, Alphabet, Apple, Dell Technologies, Microsoft e Telas são acusadas de facilitar o trabalho infantil em suas cadeias de suprimento de colbato. Nós sabemos que grandes empresas estão por trás dessas minas. Nós já tivemos outros casos de trabalho infantil em vários países africanos, por exemplo, na lavoura, por exemplo, de cacau. Também há grandes empresas por trás disso. Por exemplo, a Nestal, por exemplo, é uma das empresas citadas por trás de fornecer ajuda a minas de trabalho infantil na República Democrática do Congo, na Costa do Marfim e em vários outros lugares. E, nesse caso, nas minas de colbato, também há essa facilitação de trabalho infantil por essas empresas. Já foi comprovado isso, já foi comprovado isso, que existe essa facilitação. Então, por isso que elas são conhecidas e por isso que elas foram citadas. O metal é usado para fazer baterias de íons de lítio que são amplamente usadas em eletrônico, conforme eu já citei. Mas, em uma decisão de 3 a 0, ou seja, tem juízes lá para votar, para votação, o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos da América para o Distrito de Colômbia ficou do lado das grandes empresas, ficou do lado das grandes companhias de tecnologia, argumentando que as empresas apenas mantinham uma relação comercial com seus fornecedores e que não tinham poder de impedir o uso de trabalho infantil. Como pode isso? Como é possível isso? Uma grande empresa, sabendo que elas estão financiando trabalho em minas, trabalho de minas, onde trabalham crianças, como elas não têm poder? Como é que elas não têm poder? Claro que elas têm poder. Se eles não patrocinam, se eles não pagam, se eles não compram dessas minas, claro que essas minas não vão colocar mais crianças a trabalhar lá. Como que eles não... Isso me causa uma indignação tão grande que vocês não fazem ver, vocês não têm tamanho, vocês não têm noção disso. É uma indignação muito grande, sabendo que essas empresas têm poder de compra, têm poder de compra, têm poder de compra. Se eles não comprarem, claro que não vai ter demanda para essas minas oferecerem. Como assim que eles não têm poder de impedir? Imagina um Google, Google da vida, um Google da vida, uma Apple da vida, uma Dell da vida, como que não tem poder para impedir, como que não vai ter poder para impedir um trabalho infantil? Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Como pode isso? Não tem cabimento isso. Os autores da ação disseram que as empresas tinham conhecimento, tinham conhecimento do uso do trabalho infantil em minas de combate, mas não agiram por medo de atrapalhar o fornecimento de metal. Ou seja, eles sabiam que essas minas tinham crianças, mas eles não agiram por medo de atrapalhar o fornecimento. Ou seja, eles estão tão preocupados por... Ah, não, nós não vamos ter fornecimento. Estão preocupados com dinheiro. Estão preocupados com dinheiro. Ao invés de preocupar com vidas. 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 Vidas dessas crianças. Essas crianças que não têm futuro, estão mergulhadas em guerra. Muita gente, muitas dessas crianças perderam seus pais, perderam seus familiares, perderam a sua casa, moram em condições de pouca dignidade, vivem por dois dólares. Dois dólares. Dois dólares. Pagamento é dois dólares. Dois dólares. Ou seja, aproximadamente sete reais. Quem vive com sete reais? O que você vai comprar com sete reais? Entendeu? Então, é dois dólares. É extremamente lamentável isso. Que o mundo cada vez mais está a se preocupar com os bens, com as finanças, em vez com a vida das crianças. Essas crianças africanas que estão... E o tribunal está a falar que eles têm medo. Medo de atrapalhar o fornecimento do material. Ou seja, o colbato tem mais vida, tem mais importância que a vida dessas crianças que estão perdidas. Isso não tem cabem, isso não tem cabem, não tem cabem. O Congo é o maior produtor mundial de colbato. grande parte do material é extraído por garimpeiros artesanais que empregam um trabalho infantil e onde a segurança não é observada. Ou seja, essas crianças não têm segurança nenhuma. Zero segurança. Zero segurança. E essas empresas, grandes empresas, que faturam bilhões por ano, faturam bilhões por ano, eles estão mais preocupadas com ouro, com o seu recurso, com o seu colbato, do que a vida dessas crianças, sabendo que eles mesmos têm filhos. E os filhos deles dormem tranquilos, acordam tranquilos, têm uma boa alimentação, têm boas escolas. Essas crianças que trabalham em essas minas, no Congo, não têm direito nem para descansar. Muitas vezes, nem para descansar eles têm direito. Mas eles estão preocupados com os seus recursos, com os seus faturamentos bilionários. Eles têm mais preocupação. E mais de 40 mil crianças trabalham em condições perigosas em Minas de Colbato, só na província de Catanga, segundo a ONU. 40 mil crianças. 40 mil crianças trabalham em condições análogas à escravidão. 40 mil vidas sem futuro. 40 mil vidas. Dessas 40 mil, hoje em dia, vamos falar assim, quantas crianças já morreram? Quantas crianças já morreram? Quantas crianças estão internadas, foram amputadas, estão na cama de leite, estão sem vida? Mas o Google, a Apple, a Dell, vou pegar aqui as empresas ainda, para não esquecer. A Dell, a Microsoft, a Tesla, a Alphabet, estão preocupadas com o fornecimento desses combatos em vez de vidas. Por isso que a gente fala aqui, que vidas africanas não importam, não têm valor, é nesse sentido. Imagina um tribunal por unanimidade, 3 a 0, 3 a 0, defenderam as empresas. É triste, é triste, é triste, é lamentável essa situação, é lamentável essa situação. Então, pessoal, eu estou triste, eu estou desolado, eu não sei mais o que falar, me sinto impotente, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas o que eu posso fazer aqui é informar vocês sobre essas bizarristas que acontecem neste mundo. Então, para você continuar a assistir aqui esses vídeos, esses conteúdos, por favor, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curta também esse vídeo e vamos juntos aos 90 mil seguidores. E também você pode acompanhar e também patrocinar esse canal. Você está vendo aqui o nome dessas pessoas que estão passando aqui embaixo, são patrocinadores do canal. Então, você pode ser patrocinador do canal e sendo membro do canal. Então, está vendo aqui, esses nomes estão passando aqui embaixo, porque eles são patrocinadores do canal. E você também pode mandar o teu pix para ajudar aqui o canal cada vez mais. Então, pessoal, meu muito obrigado, é um agradecimento do fundo do coração. Termino esse vídeo muito triste, muito triste por essa decisão, mas seguimos. Abraços, até o próximo vídeo.